Deixou forte, aquele pique. Tá bem, cara, tá suave? Rapaz, rapaz. Dá um sorriso aí, cara, na televisão. Cadê? Aproveita e já manda um beijo aí pra quem você quiser. Um abraço. Beijo aí pra minha mãe, pra minha avó, meus cria, minha mulher, aquele pique. Vambora, pra cima. Fala da tua avó. Tânia. Qual é, tia Tânia? Faz um rango que eu vou piar. Aquele pique. Viu, amigo, né? Pra cima. Por que teu nome é chefinho? Por que meu nome é chefinho? Por que teu vulgo... Não, teu nome não é chefinho. Não, teu vulgo. Acho que teu vulgo é chefinho. Nós tava em casa, eu e meu irmão, viu naquele filme lá, Poderoso Chefinho. Ele falou que eu parecia como? Com o boneco, pá. E eu já me apelidei. Cheguei na escola de lá, me chamando de chefinho. Comecei a fazer a música, pá. O bagulho abraçou, filho. Por isso que tu tem aqui tatuado, né? É, tatuagem do bonequinho. Dá um close aqui. Dá um close aqui, ó. A tatuagem dele aqui, ó. Ó. Chefinho. Eu tô ligado. Abração, olha lá. Tá malhando, cara? Me esperando em tu, cara. Tô fazendo também em tu, cara. Vambora, vá cima. É isso. O bagulho é ser pix, piscar. Mas aí, fala. E teu nome de verdade é qual? Quer contar ou não? Meu nome? Nathaniel. Caraca. Meu nome é brilho, porque não fica rindo, não, hein, mano. O bagulho é. Tipo, eu achei que tu nem ia falar, tá ligado? Mas geral também já sabe, pô. Sei. Não, mas agora o pessoal de casa vai saber mais ainda. É, aquele pix. Mas, mano, pega a visão. Você tá numa fase romântica. Lançou um álbum novo, ganhou mais novo romântico agora. Tá ligado? Tá de love aí com a sua namorada, a Maria Eduarda. A família vai crescer agora, que eu tô sabendo. É isso mesmo? É mesmo? Tem gol do chefe? Ih, tem gol! Mano, parabéns, papo reto, que ele pique. Ele pique. Hoje, ó, hoje é dia muito especial pra esse filho aqui, tá ligado? Aniversário do chefe hoje. Tô felizão, papo reto, mano. É o melhor presente. Toca da filhinha, mano. É? Claro, mano. Tá com o time do aniversário, filho. Tá fazendo 20 aninhos e eu comprei um presente pra você. Cadê? Uma fralda. Então, bebê ainda, cara. Daqui a pouco, mano. Ao vivo, mano? Ainda? O que é isso? Daqui a pouco vai rolar um festinha pra ele, daqui a pouco. Tá ligado? E é isso aí, mano. Manda seu parabéns pro chefe, manda o parabéns pro Little Boys através lá do Twitter. Manda pergunta também. É só botar a hashtag TVZ, cabelinho, tá ligado? TV Cria, melhor gestão. E se liga que hoje vai ter também sabe o que os top twitteiros. Então, você aí de casa queimar, twittar no final do programa, vou estar mostrando aqui na telinha aqui, nós vamos estar mandando aquele alô, já fala também onde tu é Cria, filho. Mano, ó, pega a visão. No Little Cash, nós ensinamos o pessoal de casa, usar alguma gira. Eu sei que tu sabe usar várias giras. Tipo assim, eu também sei que nós é Cria, sabe como é que é o ritmo, tá ligado? Vou falar a gira ali e tu vai ter que explicar qual o caso em um, tipo assim, tu usa a gira, pegou a visão? Então vai. Quando que tu usa sabe o quê? O deixar forte. Tipo assim, deixar forte? É. Ó, quando tu fala assim pra pessoa, pá, qual é, mano, pô? Deixa forte naquela ali, tipo assim, pedir o bagulho emprestado pra pessoa. A pessoa foi e te emprestou. Isso aí vai deixar forte, pegou a visão igual hoje. Tu, pá, me trouxe pro barco. Pô, TVZ. Deixei forte. Deixou fortão pra cima. É isso. Fala maluca, tu que me deixou forte. Fala maluca. Ai, cabelinho deixar forte sem malhar, tropa. Gostei dessa. E tilt? Que que é tilt? Tilt. Usa direto tilt, mano. Pô, tilt é aquela pessoa como? Pô, que não para do nosso lado, pegou a visão. É. Só papão, nada a ver. Bagulho, pô, sem nexo, tá ligado? Aqueles menores. Porra. Pessoas é ocasião que não é lançar tilt, né não? Tipo assim, todo dia eu faço música, tá ligado? Tem música que fica tilt. Aí eu não vou lá e lanço. É ruim. É ruim. Na verdade é um bagulho tipo ruim, tá ligado? É, tipo ruim. Tipo, tu pié trajadão, pá. É, mas aí teu traj pra tilt. Pô, tá tilt, mano. Tá tilt, não tá maneiro. Agrediu a mão. E amassei, e amassei? Amassei tipo assim. Eu uso direto, bagulho de show. Quando acaba o show, pá. Show brabo. Tipo assim, brabo, nós amassou, pá. Ih, amassei, mano. Coelho, tá maluco, pá. É isso. Aquele rango lá, também amassei. É, quando acabou de comer uma comida, tipo assim. Amassei o rango. Amassou, é. É isso também. Quando fez uma música bolada, amassou. É tipo isso. Pegou a visão? E mano, você só tem 20 anos e já fez teu nome no trap. Tá ligado? Quando é que tu entendeu que tu levava jeito pro bagulho? Faça a visão. Pô, na pandemia. Pandemia não dá pra fazer em casa. Pô. Assim, eu tinha vergonha de cantar, né? Cheguei na escola, bagulho, como zoar, pá, pá. Mas como eu tava em casa sozinho, comecei a cantar, escrevi umas letras maneirinhas, pá. Sortei uns bagulho também pelo YouTube sozinho. O bagulho andou maneiro, em geral. Antes de invejoso? Antes de invejoso. A primeira música que eu lancei foi com um Nike de tralha. Os amigos lá da área, lá, o Distrito 23, com um abraço. Pum. Aquele pique. Foi Main Street, o bagulho já foi levando. Foi Main Street, a bagulha foi eu gostosinha, não? Ai, era bombou legal. E tipo assim, mano, eu tô ligado que muitas das tuas letras falam, tipo, sobre fama, sucesso, dinheiro. Mas que nunca pode perder a essência de creia, tá ligado? Nunca pode esquecer as origens. Por quê? Qual foi desse papo? Tipo assim... Não tem lógica tu subir... Eu também penso igual tu, mas eu quero que tu responde o bagulho. Tipo assim, não tem lógica tu subir, tá ligado, mano? E esquecer as tuas origens. É um bagulho de nada a ver, pegou a visão. Até porque se tu, como? Ficar marrentão, o bagulho de pá e pá e pá, vai chegar na tua área, vai te olhar como de cara torta. Tá ligado? Pô, o menor tá marrentão. Pô, nada a ver. É sem lógica ser tranquilão mesmo na tua. É no chão. Falar também com quem falar com nós, não pode chegar também, ah, mas não tem como. É, sem render também. Sem render também. Pegou a visão de sempre, aquele pique. Isso aí. E quem foram os caras que, tipo assim, pensou, ah, quero fazer uma música que nem esse cara ali. Cabelinho também, pô, na inspiração, cara. Cabelinho, Orochi, tá maluco, mata o repose. Vários também na cena, vai pro reto. Tipo, ouvir a música assim, fica, caralho, braba, 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 braba. Fazer uma igual, pá. Não fazer igual, mas, pô, fazer uma braba também igual a ele, pá. É isso. É bom, cara, é bom. Se inspirar, mano. É bom, tá triste. É bom. Tá falado, chefe. Mano, nesse teu novo álbum aí foi uma parada tranquila, tipo, ah, vou fazer um trap mais romântico, falando de amor, ou precisou, tipo assim, de um tempo pra tu se adaptar. Tu quis falar de amor mesmo? Foi quando eu comecei a namorar mesmo. É. Tipo assim, eu não gosto muito de escrever música de amor não, tá ligado? Tô mais bagulho de cria mesmo. Aquelas músicas é mais proibidão mesmo. Mas aí tu acabou se inspirando devido ao relacionamento. Se inspirando ao relacionamento, tá ligado? O bagulho que veio, aquela mudança toda. Aí tu foi e decidiu com o quê? Vou lançar um álbum, pá. Vou lançar um álbum de amor. Também é tua lá. O bagulho que tu lançou lá do teu álbum. É isso. Eu me inspirei também. Pô, bagulho de amor, maneiro, diferente. Nossa, inspiração. Tá de brincadeira. Bujento. Mas agora eu vou falar um bagulho pra tu. Tu marolou duas vezes. Por quê? Porque o primeiro que... O maior porradão já é. O maior porradão. O segundo, nem helicóptero ainda, pô. Helicóptero de mídia, né? Tá com muito, né? Não tô nada. Tô suave, cabelo. Não, mas pra puerto, ficou maneiro. Botou umas pedrinhas verdes ali. É da sorte. Cada um com a sua sorte. Mano, se isso aí não te dá sorte, hein? Pô, eu tô do respeito, mano. É mesmo? Hã? Mas não é sorte não. Nosso bagulho é Deus mesmo. Marcou, mas ela lançou. Pô, puerto. Cantinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pega ali. Pega ali, pega ali, pega ali. Posso ir lá pegar, cabelinho? Pode ir lá pegar. Cadê? Que isso, mano? Gostou, cabelinho? Gostei mesmo. Tá de crê. Tá de bandido. Que isso, cara? Ó a porradinha. Ih, esse aí deu bafafá esse daí, cara. Na mídia, vagabundo, como? Cai nem cima. Tu sabe que eu também me amarro numa corrente assim, né? Dos crianças. Todo criança se amarra. Papo ueto. Mas eu quero... Papo ueto. Pesado não tem quanta grama aqui? Aí, um quilo e meio. Tu tem muita vontade de lançar assim, não? Eu já mandei fazer, já. Já mandou, cabelinho? Já mandei mesmo. É isso aí. Calma, calma, calma. Vai fechar mesmo. O bagulho é tranquilo. Calma aí, calma aí. Botei o bagulho errado, mano. Calma. Caramba, é melhor, mano. Calma. Calma. Ih, mano. Calma, agora vai. Foi. Foi, cabelinho? Foi mesmo? Uma porradão, filho. De sorte, então. Pra cima. Pra cima. Tô bonito? Ou tá muito ignorante? Tá muito ignorante. Ah, então eu vou ficar assim também, então. Mas tá, mas tá maneiro. Agora bora ver qual de nós como. Bora. Tem mais noção de quantas gramas tem uma peça de ouro. Eita. Essa aqui. Ó, dá um close aí. Acho que tem quantas gramas aqui. Nessa daí? É. Chuta. Posso ver o peso não? Tem pelo menos como? Já é, tem 90 não. 41. Bora ver. Vou lançar aqui na balança aqui pra ver o que é isso mesmo. Caralho, 90. 91, chefe. Maciça. Errou rude. Maciça. Era mapa. Esse aqui era oca, cara. Vou lançar outro. Vou te dar mais uma chance. Esse aqui, ó. Ah, esse é fininho. Pô. Então vai. Vamos. Esse aqui. 50. 50? 51. Bora ver que ele acerta. Bora ver. Tem a visão, cara. 51 que tu falou, né? 51. Que isso? 40. Cheguei perto. Tá perto. Cheguei perto, né? Eu ia ter. Última chance. Última chance? É, último. Esse aqui é mais pesadinho. Olha a visão. Um quilo. Um quilo não tem, não. Essa aqui? Um quilo tem o seu, filho. E aí? 60. 60? Bora ver. Bora ver. Tu acha que tem como acertar? Vamos ver então, vai. Mas tu acha que tem como? Que é possível só olhando? Ah, depende. Tu acha que até um profissional acertaria? Ou não? Eu não sei. Não, os caras tem uma noçãozinha. 80. Caraca. O mais perto que tu chegou foi daquele... O da dos 51. É mais dependente, mano. Ele pique. Bate palma pra ele, só pra ele... Tu. Calma aí. Só pra não ficar sem graça. Vamos fazer um testão. Tá falando pra caraca. Errei três, né? É. Vamos ver tu então. Escolhe um aí. Não, vou escolher pra tu essa dedeira aqui brilhante. Quanto tu acha que tem? 15. 15? Calma, deixa eu ligar a balança. 15. 10. 10. Quase foi. Quase foi, mas não foi. Não, calma aí. Então vamos outra. Calma aí. Vai. Vê isso aqui. Não, esse bracelete aqui. Ah, isso aqui é de vovó. De vovó. Vai, vai. Quantas gramas? Minha bola é isso aí, não. Isso aí é tilt, cara. Vai, vai. Fala, quantas gramas? Deixa eu ver. 12. Não, não, não. 12 não. 17. 18. 18. Trinta e sete. Trinta e sete. Tô falando pra tu. Tilt.